Como ganhar o carro do pódio do cassino no GTA Online E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alphanara trazendo pra vocês um método fácil, fácil, funcionando Aproveite pra você conseguir o carro do cassino Normalmente esse método você vai conseguir pegar o carro do cassino de primeira Porém, se não der de primeira, tenta de segunda, de terceira O importante é que você vai conseguir pegar esse carro do cassino O mesmo dia que você tentar Se você não desistir, você vai conseguir ganhar o carro do cassino do pódio do cassino E essa semana o carro do pódio do cassino é simplesmente demais Esse método aqui vale pra sempre Enquanto a Rockstar não corrigir, aproveite Pessoal, quero aproveitar e pedir pra vocês aquela força no canal Com seu like nesse vídeo, por favor, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos As redes sociais, se você não for inscrito no canal ainda For, se inscreva, ative o sininho, marque todos Pra receber todos os nossos conteúdos, não perder nenhum Se você já for inscrito no canal, muito obrigado também Como vocês podem notar, eu acabei de fazer O glitch fácil, fácil, funcionando Aproveite do golpe de Caio Périco Estou na minha conta do PC E eu quero mostrar pra vocês que esse método funciona também no PC Porque muita gente tem dúvida Algumas pessoas acham que não funciona Então eu fiz questão de gravar esse vídeo sem corte Direto pra vocês verem que eu vou ganhar o carro de primeira Saindo do golpe de Caio Périco Vou até o cassino E de lá eu vou ganhar o carro de primeira Importante, eu disse que se não der de primeira faz de novo O que você tem que fazer? Seja qual for sua plataforma Se não ganhar de primeira Você fecha o jogo imediatamente e volta pro jogo Simples assim Porque dessa forma você vai conseguir girar a roleta do cassino De novo Se você não fechar o jogo Aí não tem jeito Quando você for tentar rodar a roleta Você não vai conseguir Você vai conseguir girar a roleta 24 horas depois Então vamos lá O método é 01, 02, 03, 04, 0 Quando eu falo 0 É o momento que eu giro a roleta Eu estou utilizando um controle do Xbox No meu PC Mas basta você ver aí no menu interativo Aliás, na parte de baixo No menuzinho da tela que aparece E também na parte de cima No canto superior esquerdo da tela Qual é a tecla que você vai usar Pra girar a roleta no PC Ok? Então vamos lá A contagem é quando aparece Pra girar a roleta no canto superior esquerdo da tela 01, 02, 03, 04, 0 No momento que eu falei 0 É o momento que eu girei Se tudo deu certo Cai em cima do carro do cassino É glitch? É método? Grit Fácil, fácil Funcionando Aproveite É só colocar o carro na garagem Coloquei na minha agência Olha aí, pessoal Estou no PC Feito no PC O mesmo método 100% funcionando Se não tivesse Caído em cima do carro do cassino Você rapidinho Bastava vir aqui E sair do GT Online Ou sair do jogo Que é o melhor Tá bom? Rapidinho Ou desconectar a internet Ou Simplesmente fechar o jogo Vamos sair daqui Então já peço pra vocês Aquela força no canal Com seu like nesse vídeo Por favor compartilhe esse vídeo Com todos os teus amigos Nas redes sociais Se você não for inscrito no canal ainda Por favor se inscreve, ative o sininho Marque todos pra receber todos os conteúdos E não perder nenhum Se você já for inscrito no canal Muito obrigado também Um grande abraço pra vocês E até mais, pessoal Like no vídeo, hein? Olha que carro top Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau